Agora, nessa nossa imagem, nós vamos mostrar para vocês qual é o posicionamento da equipe do Internacional no momento que estava na marcação bloco baixo, quando a equipe do Palmeiras estava com a posse de bola, já mais ou menos dentro do campo do adversário, já dentro do campo do Internacional, e como é que era feito o balanço defensivo, as aproximações e também os fechamentos de linhas de passe da equipe do Internacional. Então, vou colocar aqui, bem mostrando com paradas aqui, por exemplo, quando essa bola chegava no lateral esquerdo do Piqueires, o Ednilson fazia essa pressão no homem da bola e já vinha também os fechamentos de linhas de passe com a aproximação do Sarabe ao Dudu, que fazia amplitude aqui no lado esquerdo, e também o balanço do Gabriel Mercado, do VirtuQuesta e do Moisés, fechando aqui os corredores. Então, isso ficou bem sinalizado, ficou bem marcado. A aproximação do Johnny, do Zé Rafael e do Dourado em cima do Rafael Veiga, ou então quando o Zé Rafael vinha para esse lado do campo, existia a troca dos meias, então se fazia esse tipo de posicionamento dentro do campo do adversário. Quando fazia essa inversão, vinha a aproximação do Yuri Alberto no zagueiro, e também já ia fazendo a movimentação mais centralizada. Quando essa bola chegava no zagueiro, a equipe do Internacional já estava fechando os corredores centrais nessa condição. E depois, quando essa bola chegava na inversão do corredor, deixa eu voltar a imagem lá, a inversão do corredor para chegar até o Marcos Rocha, já tinha a aproximação do Patrick, o Yuri Alberto já vinha também para se fazer uma pressão para que essa bola não voltasse, não retornasse para o Luan, e também com a vinda do Felipe Melo, do Zé Rafael ou do Rafael Veiga, o Johnny, o Rodrigo Dourado e o Tyson se aproximavam desse trio, desse trio de construção, e também a aproximação fechando as linhas de passe em conjunto, o Moisés em cima do ponta mais aberto, o Rony, que fazia esse trabalho de amplitude. E já existia um equilíbrio defensivo aqui bem definido, aqui em bloco baixo, da equipe do Internacional de Porto Alegre. Eu vou soltar novamente aqui para vocês verem como era feito esse equilíbrio defensivo, e também os posicionamentos de todos os jogadores, todos encaixados, a marcação toda encaixada. Lembrando que o Meia, do outro lado, do lado onde não estava a bola, no caso aqui o Edenilson, ele também vinha posicionando um pouco mais no corredor contrário, e tendo já uma visão quando o Piqueires também vinha por dentro, quando essa bola estava do lado direito, por exemplo. Então essa é uma das condições que a equipe do Internacional jogou em bloco baixo contra a equipe do Palmeiras.